Antes de passarmos ao último Gaiteiro a concurso, eu gostava, hoje cabe-me a mim esta dura tarefa de evocar gente que já não está entre nós, também muito recentemente, num trágico acidente, dois jovens de Cendim foram-se embora e há um deles em especial que quero lembrar, que era Pauliteiro e que era também um rapaz que está no nosso coração e na nossa memória. Uma salva de palmas para o Jorge Morgado. Prontos, chegámos não ao fim, porque lá o fim ainda precisa muito. Vamos chamar ao próximo Gaiteiro, João Meirinhos. João tem 13 anos e vem representar-lhe as pessoas. Vem nos tocar ao primeiro tema, uma Carvalheza, da Carvalheza de Minhares. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. O próximo tema é um passo doble. Tchau, tchau. E aí 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 E aí